Honda ZRV, Ford Territory, Haval H6 e o Volkswagen Tiguan que acaba de chegar ao Brasil com visual atualizado. O mercado de SUVs médios está bombando, mas será que um veterano como o Kawah Cherry Tiguan ainda é uma boa opção? É isso que eu vou te contar no vídeo de hoje. Mas eu já te adianto que se a escolha for apenas baseada no preço, esse cara é sim uma ótima escolha. Isso porque ele tem um dos metros quadrados mais baratos do mercado, leva 7 pessoas e custa R$ 190 mil. Por esse preço, você não vai encontrar nada parecido. Nesse mercado, o Honda ZRV, Ford Territory e o próprio Haval H6 já ficam ali na casa dos R$ 210 mil e R$ 215 mil. O Tiguan, a Allspace que volta ao Brasil com a opção de 7 lugares, já vai na casa dos R$ 280 mil. Agora, o que não custa nada é a sua inscrição no canal da AutoSport. Além de se inscrever, aproveita e já clica no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo sempre que tem vídeo novo aqui no canal. Falando de visual, nem parece que o Tiggo 8 foi lançado há mais de 3 anos. isso porque o desenho dele ainda é bem atual, a grada é moderno, só que já não segue a linha mais recente de design da própria Carwater. Isso porque a grade não tem aquele formato hexagonal como no Tiggo 7, Pro, no Tiggo 8, Hybrid também. Aqui a gente tem essa barra ligando os faróis, na verdade ela começa bem na extremidade, mais abaixo dos faróis. Aqui a gente tem um conjunto Full LED dividido em 3 peças. Aqui a gente tem a principal e aqui a gente tem luzes auxiliares e aqui embaixo a gente tem esses 4 pontos de LED retangulares que dão um certo charme nessa dianteira, pra mim são um destaque aqui da frente. agora se você quer um visual mais moderno vai precisar investir 50 mil reais e trocar o Tiggo 8 Max Drive pela versão híbrida, que além, claro, do visual mais moderno, tem os motores elétricos, é muito mais potente, muito mais econômico e claro, com muito menos emissões também. Com a dianteira apresentada eu venho pra lateral pra falar das rodas de 18 polegadas, bonitas combinam com o carro e também das dimensões do Tiggo 8 Max Drive. Esse SUV aqui tem 4,70m de comprimento e 2,71m de entre-eixos, ele é um pouquinho menor do que o Jeep Commander, que é o grande concorrente do Tiggo 8 Max Drive. A largura dos dois é bem parecida, 1,86m. Daqui a pouco a gente vai lá pra dentro pra ver se o espaço é bom nas três fileiras de banco. Chegando aqui na traseira, a gente tem o que pra mim é o melhor ângulo do Tiggo 8, isso porque lá em 2020 eles já antecipavam essa tendência de unir as lanternas com uma barra, aqui no caso totalmente iluminada, bem legal. O desenho da assinatura ele é recortado, ele contorna a peça e se une aqui no meio. Logo abaixo a gente tem o logotipo da Kawah Cherry e duas saídas de escape nas extremidades. E aqui não é fake não, igual alguns modelos que só tem essa capa no para-choque, mas não existe saída. O porta-malas aqui tem abertura elétrica. sobe e um volume duvidoso viu. A Kawah Cherry divulgou 889 litros quando a terceira fileira de banco está desmontada. dá para ver que é bem espaçoso, mas não sei se tem praticamente 900 litros aqui. A montagem desses dois bancos adicionais é bem simples, é só puxar uma tira e a segunda fileira de bancos também tem trilhos que você consegue organizar melhor o espaço entre as fileiras. Se você está levando só 5 pessoas, você pode puxar o máximo para trás da segunda fileira e ter mais espaço. Agora se você leva mais de 5 pessoas, aí sim talvez seja necessário arrastar um pouquinho para frente para liberar espaço para a terceira fila. E é exatamente ela que eu vou mostrar agora para vocês. Vamos lá, o acesso à terceira fila. Como eu falei para vocês, tem trilhos na segunda fileira de bancos, então dá para deixar até eles desalinhados assim e vou mostrar para vocês o acesso. Esse aqui é um dos sistemas mais fáceis que eu já vi. Basta pressionar essa alavanca, ele levanta um pouquinho o banco e aqui ele desliza sobre os trilhos, liberando um espaço para acessar a terceira fila. Não é muito espaço, mas vamos lá, vamos ver. É, o acesso, de fato, fica na média, não é nem melhor nem pior do que o Commander, por exemplo. O ponto negativo é que esse banco aqui, a gente só consegue mexer ele no trilho quando tem outra pessoa. Então, como eu estou gravando sozinho, eu não tenho quem puxar esse trilho para trás, mas eu tenho como referência aqui o banco do lado. Então, se eu vier para cá, onde o trilho está mais acertado, eu levanto um encosto de cabeça e a minha cabeça raspa aqui no teto. Eu tenho 1,73, eu não sou das pessoas mais altas, imagino que quem tenha mais de 1,80 seja impossível viajar aqui atrás. Aqui daria para encarar um deslocamento mais curto, mas viagem mesmo ia ser sofrido, viu? Aqui o meu joelho está praticamente raspando o banco da frente. Se eu viesse para cá, eu teria mais espaço para o joelho, teria quase um palmo. Mas aí a pessoa que senta na frente, aí ela sim vai ter algum aperto. Um outro ponto negativo é que aqui a gente não tem nem saída de ventilação, nem tomada porta USB ou tomada 12V, como alguns rivais mais modernos já contam. Bora sair agora e ver o espaço aí na frente? É a outra maratona, agora saí aqui do Tiggo 8. Bom, aqui na segunda fileira a gente tem uma enorme amplitude desse banco, olha só, eu estou na opção mais voltada para trás e aqui sobra claramente um palmo para o banco da frente, lembrando que aqui está ajustado para alguém da minha altura, ou seja, 1,73, 3, mas olha só, nesse trilho eu posso deixar o mais avançado possível, meu joelho fica raspando aqui, mas lá atrás sobra muito espaço. Mas aqui tem opções intermediárias, olha só, aqui por exemplo tem um bom espaço e ali atrás também alguém um pouco mais alto consegue ficar com algum conforto. Aqui na cabine a gente tem também saídas de ventilação aqui no console, isso é uma coisa que nem todos os modelos nessa faixa de preço e nesse segmento tem. E logo abaixo uma simples porta USB do tipo A, hoje em dia talvez faça falta né, porque se você viaja com família pode ser que mais de um aparelho né, celular, tablet descarregue, aí você precisa recorrer a porta e aí vai ter briga. Mas fora isso, eu queria destacar que o acabamento do Tiggo 8 aqui atrás, onde alguns modelos são um pouco mais desleixados, o acabamento aqui é muito bom, a gente tem uma boa qualidade de materiais, uma montagem bem caprichada também, a gente não vê rebarbas ou peças soltas ou plástico de má qualidade. Bom, chegando aqui na posição do motorista, vou mostrar para vocês a parte do painel. Bom, nós temos aqui duas telas de 10,25 polegadas cada uma, à esquerda o quadro de instrumentos, digital e aqui à direita sensível ao toque, claro, a central multimídia. E aqui a gente consegue ver que o Tiggo 8 não está nessa mais nova geração de cabines de carros chineses né, que tem, independente da marca né, elas têm apostado em uma prancha né, uma única prancha para acomodar as duas telas e algumas centrais multimídia até com telas maiores, mas aqui olha, eu falo que esse conjunto está bem satisfatório, na verdade mais do que satisfatório, porque a central multimídia já tem um tamanho bacana e o quadro de instrumentos digital, esse sim é grandão e tem uma excelente visualização. As fontes são claras, o layout está bem definido, bem tradicional, então aqui a gente tem uma ótima leitura. Mostrar um pouquinho mais da cabine para vocês. Bom, o quadro de instrumentos digital, ele também muda o layout de acordo com o modo de condução. Então eu liguei aqui o modo Sport, ele adota esse fundo vermelho né, com essa iluminação toda diferente. Como eu falei, é bem clara a leitura né, velocímetro do lado esquerdo, contagiário do lado direito. Aqui a gente tem o volante com as funções semiautônomas de um lado e do outro lado controles, comandos por voz, volume, origem do áudio, enfim. Temos aqui também na central multimídia, espelhamento Android Auto e Apple CarPlay, mas só com fio. Partida por botão, um botão nada discreto. E logo abaixo aqui algumas teclas para funções auxiliares da central multimídia. Então configurações, conectar o telefone, aqui o Cloud Drive que é a conexão Android Auto e Apple CarPlay. Ajuste de volume e pisca alerta. Um pouco mais abaixo a gente tem também um layout nem tão moderno, mas super funcional. Comandos físicos para ventilação, a gente tem ar condicionado digital de duas zonas. Temos aqui a tão falada alavanca joystick do câmbio, freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold. Mais abaixo a gente tem aqui, ainda no console central, outras funções auxiliares como câmera 360. Aqui as funções semiautônomas que eu vou falar daqui a pouco. O modo de condução e aqui o auxílio também em descidas. Os bancos do Tiggo 8 Max Drive são de couro e aqui na frente temos ajustes elétricos para motorista e passageiro. Por fim, o generosíssimo teto solar panorâmico que chega até, olha só, o final da segunda fileira. Agora, bora ver como se sai o Tiggo 8 Max Drive andando. Estou dirigindo aqui o Tiggo 8 Max Drive e fazia um tempo que eu não pegava esse carro, desde a época do lançamento. Me trouxe bastante a lembrança daquela época que quando o Tiggo foi lançado, eu até falei na época que esse carro ele elevava o padrão dos carros chineses que eram vendidos na época. A gente tinha Tiggo 2, Tiggo 3X, alguns modelos ainda da combustão da JAC de uma geração anterior. E esse carro na época, ele meio que foi um divisor de águas porque ele tinha um desempenho melhor e uma dirigibilidade muito mais próxima de modelos de marcas ocidentais do que o de chinesas da época. E o curioso é que hoje a gente vive uma nova revolução dos carros chineses. A gente tem BYD e Great Wall chegando com produtos de excelente nível de qualidade, elétricos e híbridos, né? E mesmo assim, o Tiggo 8 continua bom de dirigir, mesmo aí já com três aninhos de mercado. Esse motor 1.6 turbo tem 187 cavalos e 28 kgfm de torque, são números bem expressivos. Ainda mais para um carro pesadão, né? Como o Tiggo 8, carro comprido, sete lugares, enfim. Esse motor se sai super bem aqui, lembrando que aqui, né, ele bebe apenas gasolina. A Cawa Cherry não chegou a trazer, né, um sistema flex para esse motor como fez no 1.5 turbo, que equipa outros modelos. E aqui a gente tem números de consumo compatíveis com essa categoria. 10.1 km por litro na cidade e 12 na estrada. Aqui a gente tá fazendo uma outra marca, um pouquinho pior. A gente pegou um circuito misto aí entre cidade e estrada e o computador de bordo agora tá marcando 9.5 km por litro. Ou seja, mesmo num circuito misto, tudo bem que eu tô com o ar ligado quase que o tempo todo, mas num circuito misto ele tá marcando aí pior do que o em metro no ciclo urbano. Ainda assim é melhor do que o Ford Territory, por exemplo, que também tem um motor turbo. E uma característica bem marcante dos carros da Cawa Cherry é que são apenas dois modos de condução. Você tem que escolher se você quer uma pegada mais econômica ou uma pegada mais esportiva. Não existe um meio termo entre os dois. Então no Eco, que é o modo que a gente tá andando a maior parte do tempo, ele não é, na verdade, um modo tão econômico. É um modo mais normal, se fosse chamado de normal não teria problema nenhum. Isso porque ele oferece as respostas assim que você pressiona o pedal do acelerador. Claro que o ajuste na configuração esportiva é um pouco mais sensível, né? O pedal fica mais sensível e as respostas vêm mais rápidas. Aqui a gente tem um câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas. E o funcionamento desse câmbio é muito parecido com outros automatizados de dupla embreagem, assim como o do Ford Territory. Só que aqui eu sinto que na primeira marcha, em algumas situações, então uma entrada de um estacionamento, uma subida mais leve, se tá parado no farol e tá subindo na saída, ele dá uma leve patinada. Não é como a antiga caixa automatizada da Ford, né? A Power Shift. Mas aqui a gente sente que existe uma certa hesitação em algumas situações. Fora isso, as trocas são bem suaves, acontecem praticamente sempre na hora certa. E aqui, no caso, privilegiando, claro, o conforto e não o desempenho, né? A gente não tem o motor subindo até rotações mais altas antes da troca de marcha, nem mesmo no modo esportivo. E, de forma geral, o acerto de suspensão e de direção do Tiggo 8 são totalmente voltados também pro conforto, assim como a modulação do motor, né? De pedal, sem nenhuma pretensão esportiva, apesar desse carro ter quase 200 cavalos. Uma proposta super familiar. E, de fato, entrega todo esse conforto, ele é bem diferente dos primeiros, né? Com a Watch Air, aqui a gente tem uma suspensão, ainda que voltada pro conforto, menos molenga do que em outros modelos de antigamente. A direção também é bem mais precisa. E uma coisa que eu gosto bastante é que aqui a gente não tem pancada seca de suspensão em buracos, mesmo em vias mais irregulares. É uma suspensão muito bem ajustada e super confortável, silenciosa. Enfim, de todo modo, o Tiggo 8 Max Drive tá sim entre os modelos com melhor dirigibilidade desse segmento, em que nenhum, na verdade, se destaca muito por esse aspecto, né? Talvez o novo Honda ZR-V consiga entregar um pouquinho mais pra quem gosta de uma tocada mais esportiva, mas em acerto de suspensão, não necessariamente em desempenho, né? Mas, assim, também não é uma diferença brutal pro resto do segmento. Bom, além desses equipamentos que eu citei, o Tiggo 8 também tem o carregador de celular por indução, mas eu achei que o funcionamento dele, acho que até pela posição aqui mais suscetível, né? A chacoalhões da cabine, o funcionamento não é tão bom. E ele desativa, se coloca o celular, ele ativa, ele desativa, ativa, desativa, enfim. Talvez um suporte pra segurar o celular numa posição mais fixa fosse mais eficiente. Além disso, o Tiggo 8 tem faróis com acendimento automático, lembrando que aqui o conjunto é de LED, e também sensor de chuva. Agora, vamos falar do pacote Max Drive, né? Que é o pacote de assistências à condução da Kawa Cherry. A gente tem alerta de mudança de faixa, então ele tem a opção de vibrar o volante e fazer um alerta sonoro quando o carro deixa a faixa. Ele tem também a correção no volante, ou seja, ele mantém o carro dentro da faixa, em tese, e eu já explico porque eu usei o em tese. Tem a frenagem automática de emergência também e alerta de veículos no ponto cego. E também tem o controlador de velocidade adaptativo, que fica aí numa bola dividida se é item de conforto, item de segurança. Enfim, a gente vai testar ele. E eu já adianto pra vocês que eu achei o funcionamento um pouco impreciso, de forma geral, desse pacote ADAS. Isso porque o ACC, mesmo na distância programada mais curta pro carro da frente, são três níveis de ajuste, ele tá sempre bem cauteloso, ele deixa o carro bem longe do modelo da frente. E também o alerta de colisão frontal, ele é super escandaloso. Eu acho que esse é um recurso muito importante pra evitar distrações no trânsito. Às vezes você acaba se distraindo com alguma coisa e não vê que o trânsito parou na sua frente. Esse recurso é mega importante. Mas aqui ele é mega, mega, mega escandaloso. Isso porque ele fica com um alerta muito forte, mesmo quando você percebe e freia, ou quando o carro intervém, ele continua apitando e é um som bem alto. Então, nesse ponto, eu acho que podia ter uma regulagem melhor. Lembrando que aqui o sistema da Kawah Cherry usa uma câmera aqui, tem um radar no para-choque e também tem câmeras, uma no próprio para-choque e também nos retrovisores. Aliás, esse é um sistema de câmera 360, que é bem interessante. Eu vou habilitar aqui o ACC, que ele tá acionado. Eu pré-programei aqui uma velocidade de 50 km por hora, que é a velocidade da via. E olha só como ele tá cauteloso. Durante a distância mínima, o carro da frente tá a pelo menos 4 carros de distância. E uma coisa bem legal é que ele mostra aqui, né? 25 metros a distância para o carro da frente. Então, aqui 50 km, ele tá mantendo a velocidade, que é a máxima da via, mas ele é bem cauteloso na distância para o carro da frente. Eu habilitei aqui também o LKA, que é o assistente de mudança de faixa. Aqui, como eu tô a 50 km por hora, ele ainda não tá ativo pela velocidade. Mas assim que a gente tiver uma velocidade mais alta aqui para frente, eu mostro como funciona para vocês. Por enquanto, eu vou mostrando o ACC. Olha só, o farol fechou aqui na frente. Então, ele tá freando sozinho. O carro da frente vai parar e o Tiggo 8 também vai parar. Aqui sim, eu acho que é uma distância bem bacana. Aqui ele mostra, né? 4 metros e aqui ele avisa que o piloto automático tá ativo. Então, assim que o trânsito andar de novo, que é o que vai acontecer agora, eu posso pressionar o pedal do acelerador, que aí o Tiggo 8 vai voltar a acompanhar o carro que tá na minha frente. Vamos lá. Pressionei o pedal do acelerador. E ele faz isso, olha só, de uma forma bem progressiva, bem suave. E isso é um ponto positivo. Então, aqui ele tá mantendo 20 metros de distância para o carro da frente. Se eu aumentar a distância, são 3 níveis. Aqui ele tá ainda mais cauteloso, tá deixando o carro da frente se distanciar. Mas olha, entrou um carro aqui e ele não percebeu, eu tive que frear. Então, vamos lá. Reset. Voltando, ó. Ele tá muito, muito cauteloso e olha só que eu tô na distância média. Eu vou acelerar um pouquinho que eu vou mostrar para vocês algumas outras assistências do Tiggo 8. Olha só, vou pegar a rodovia aqui para mostrar o assistente de faixa do Tiggo 8 Max Drive. Aqui a gente tem uma pista super bem demarcada, né? As faixas estão claríssimas. Vamos lá. Vamos lá. 90 que é a velocidade da via. Ele tá acionado. Se por acaso eu descuidar da direção, ele já desliga o ACC. Se eu descuidar por algum acaso, olha só, ele já desliga o assistente de manutenção de faixa. Então, eu preciso ficar muito atento. E numa condição mais longa isso pode acabar sendo um incômodo, né? De toda hora ele ficar desligando, desligando, desligando. Aqui eu tô numa reta. Ele tá desligando. Ele não tá fazendo as curvas e ele desliga constantemente. Então, se você é um pouco mais... Então, se sua paciência é um pouco mais curta, talvez seja o caso de não usar esses recursos. Aqui ele desligou porque eu dei certo e mudei de faixa. Mas olha só, entrei de novo na faixa. Ele fica sempre procurando e olha que aqui a gente tem uma marcação clara. Aqui, olha, ele acabou de perder. Veio uma faixa pontilhada de saída e ele perdeu. Então, nesse caso, o sistema talvez precise de uma regulagem melhor. Talvez seja essa unidade que a gente tá testando, mas o assistente de permanência em faixa não se mostrou tão eficiente quanto alguns outros concorrentes. O Carwater sempre teve uma política bem agressiva de marketing e também de preços. Por isso, quando os novos chineses começaram a chegar, eles resolveram baixar o preço de toda a linha. E com o Tiggo 8 Max Drive não foi diferente. Esse carro ficou R$ 5 mil mais barato, por isso agora chega nos R$ 190 mil. E só pra vocês terem uma referência, isso é R$ 90 mil a menos do que o novo Volkswagen Tiguan e cerca de R$ 30 mil a menos do que a versão de entrada do Jeep Commander. São marcas mais consagradas do que a Carwater Cherry, tem mais participação e mais conhecimento de mercado? Com certeza. Mas não sei se a diferença tão grande compensa, viu? O Tiggo 8 não é o melhor modelo do segmento, mas também não é o pior. Ele oferece um bom espaço interno, uma motorização competente, consumo de combustível na média. E agora, com o novo pacote de assistências ao condutor, ficou ainda mais completo. Então, eu sugiro que se você busca um SUV médio e eventualmente precisa levar mais do que 5 pessoas, vale sim dar uma olhada nesse cara. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Tchau.